Eu poderia muito bem pegar para vocês o cartãozinho roxinho do Nubank e pôr aqui e trazer vocês pelo impacto que é o cartão do Nubank na mente e na boca dos jovens e fazer com que a live tivesse aqui agora 10, 20 mil pessoas. Basta eu pagar no Instagram o conteúdo e pagar no AdSense do YouTube que eu trago 10, 20, 30 mil pessoas para a live, para vocês assistirem eu falar que o Nubank pode ganhar milhas com esse cartão, não somente com o Nubank. Eu poderia fazer isso com qualquer cartão que não te dá nada. Como vocês sabem, as milhas aéreas, elas têm um poder tanto para você fazer renda extra, fazer dinheiro com elas, aqueles que gostam de vender milhas. De novo, eu repito e falo, eu não estou incentivando que vocês vendam as milhas, ok? Mas nós temos um grupo de pessoas que vendem milhas, não tem como fugir disso, né? Tem pessoas que querem vender milhas. Então, para aquelas que querem vender milhas, tem as empresas que compram milhas, né? Então, o que acontece? Nós temos aí, para que vocês saibam, nós temos, teoricamente, não somente milhas Smiles, não somente milhas Latam, não somente milhas Azul, né? Existem empresas que compram milhas da TAP. Existem empresas que compram outras milhas de outros programas. Então, não necessariamente eu só vou vender milhas Latam Azul Smiles, né? Existem empresas que compram milhas de outros programas parceiros, tá? E a gente fica pensando o seguinte, vale a pena, Leandro, eu juntar pontos através de um cartão de crédito que, teoricamente, ele te dá cashback e eu ganharia, no caso, mais pontos e mais milhas com esse tipo de cartão? Logicamente que a resposta é que não. Então, eu poderia muito bem pegar para vocês o cartãozinho roxinho do Nubank e pôr aqui e trazer vocês, pelo impacto que é o cartão do Nubank, na mente e na boca dos jovens e fazer com que a live tivesse aqui agora 10, 20 mil pessoas. Basta eu pagar no Instagram o conteúdo e pagar no AdSense do YouTube que eu trago 10, 20, 30 mil pessoas para a live. Para vocês assistirem eu falar que o Nubank pode ganhar milhas com esse cartão. E, teoricamente, não somente com o Nubank. Eu poderia fazer isso com qualquer cartão que não te dá nada. Eu posso pegar um cartão fuleiro aqui da Riachuelo, da C&A e falar esse cartão te dá milhas, né? Esse cartão te dá cashback, esse cartão te dá pontos. Eu posso fazer isso, né? Eu tenho condição de fazer isso. Então, assim, teoricamente, não é legal eu vender isso para vocês. O que é legal é você saber que você tem condições aqui de ter um cartão bom, de ter um cartão que te volta pontos e cashback de volta, e que esses cartões você consegue manter ele aí ganhando, fazendo o que tem que ser feito dentro das normalidades, né? Então, quando eu uso um cartão que me dê muitos pontos, teoricamente, a chance de eu conseguir ganhar muitos pontos com esses cartões é bom, né? Eu tenho a possibilidade aqui de ter essas condições, certo? Maravilha! Então, entendendo isso, você vai saber, literalmente, que você pode ter aí um cartão que vai te pontuar mais, que vai te dar bônus, que vai te dar oportunidade de você transformar seus pontos em dinheiro e fazer seus pontos, fazer viagens e parcelas, certo? Maravilha! Então, vamos lá! Leandro, o que você... Eu estou falando isso para vocês porque vocês têm que saber que existe no mercado hoje cartões bons para tudo. cartões que se identificam com cada perfil de cliente. Senão, não existiria isso daqui, pessoal. Tá? Não adianta a gente fechar, tampar os olhos e não querer enxergar o que existe. Porque existe! Vocês podem ver que cada dia nasce um cartão de crédito diferente. Nasce cartões que não te dão nada, e eles vendem que é maravilhoso, e vendem cartões que são supremos. E agora, nós sabemos também que nem todo mundo vai ter os cartões supremos. Né? Então, cada um consegue chegar naquilo que pode chegar. Se você tem condições de ter um cartão do Nubank, nós temos que trabalhar que esse cartão se transforma em coisa boa para você, apesar que não é. Né? Se você tem um cartão da Riachuelo, não é um cartão bom, mas nós temos que fazer que ele seja bom. Tá? Então, como que eu posso levar vantagem nesse tipo de cartão de crédito? Fazendo compras naquelas plataformas que me dão retorno usando o cartão. Tá? Então, se eu não consigo ter um cartão bom, o único que me aprovou foi um Riachuelo, o único que me aprovou foi um C&A, o único que me aprovou foi um... um cartão que não dá anuidade nenhuma, né? Então, eu vou trabalhar ele para que ele me dê os benefícios para poder fazer, então, as minhas condições do dia a dia ser bons. Né? Tá certo? Você imagina você trabalhar com um cartão de crédito? Vamos começar pelo cartão simples, tá? Nós temos um cartão de crédito, por exemplo, esse daqui. Vamos dizer que esse cartão aqui é um cartão classic que não pontua nada. É um cartão que, teoricamente, esse cartão do Extra não me dá grandes benefícios. Né? Então, o que eu faria com esse cartão, então? Ao invés... Vamos falar que eu tenho aqui 5 mil de limite, tá? Então, eu tenho um cartão aqui que me deu 5 mil de limite, tá? 5 mil de limite, como que eu faço que esse cartão me gere pontos ou cashback? Tá, vamos entender, então. Vamos supor que eu entre no site e veja uma mega de uma promoção. Então, eu estou atrás de comprar uma televisão, um televisor aí de 32 polegadas que custa 1.200 reais. Aí, na promoção desse site, eu falo o seguinte, olha, compre neste site, por exemplo, na Latam, na Azul, na Smiles, na Livelo e ganhe, por exemplo, 10 mil pontos. Só que para eu ganhar pontos com esse cartão que não me dá nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E que coisa que é? Me cadastrar naquele programa que eles estão oferecendo os pontos. Então, eu vou entrar com vocês aqui, só para que vocês vejam, um exemplo do que eu estou dizendo. Eu vou entrar no shopping. Deixa eu ver em qual shopping que eu vou entrar aqui. Vamos entrar no shopping da Livelo? Pode ser da Livelo? Vamos na Livelo. Vamos na Livelo, tá? Então, eu vou entrar aqui no shopping da Livelo com vocês. Deixa eu fechar minha tela. E vamos dar uma olhadinha no que a Livelo está falando, tá? Vou entrar aqui no shopping deles e vou dar uma olhadinha no que tem de bom aqui na Livelo. Então, vamos lá. Recarregue o celular com pontos. A partir de 1.500, não quero. Obrigado. Até logo. Volte sempre. Eu quero ganhar pontos, tá? Então, vamos lá. Compra no site de parceiros. Ok? Então, vamos entrar no site dos parceiros. Fecha. Então, eu quero nesse. Eu vou entrar aqui na Polishop. Está vendo aqui na Polishop? Está mostrando aqui. 1 real até 10 pontos do Livelo. Então, se eu gastar 10 mil vezes 10, tá? Então, vamos fazer essa continha. Vamos entrar no shopping, na Polishop. Vamos entender, tá? 1 real é até 10 pontos. Então, vamos entrar no carrinho do shopping, tá? E vamos ver o que está acontecendo. Ganhe 10 pontos a cada 1 real gasto em panelas selecionadas. Então, vamos supor que o seu fogão seja um fogão de indução, tá? Então, panela, enche, Polishop, salte, pectite, 20 centímetros, chug, de indução. R$170,00. E eu vou ganhar pontos com essa panela, tá? Lá, 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 lá. Panela de indução. Essa também é de indução. Boa. R$398,00. Que é uma maravilha. Né? Olha lá. Então, panelinha R$398,00. Ok. Permitir. É um cartão da Polishop em 18 vezes, sem juros. Mas eu quero pagar à vista, tá? E aí, então, você vai entrar aqui e verificar que essa panela, ela está participando da promoção. Então, R$398,00. Vamos fazer a continha, mestre. Vezes 10 pontos. Então, eu vou ganhar nesse cartão aqui, pagando com esse cartão, R$398,00 pontos. Mas, Leandro, eu não tenho cadastro na Livelo. Não tem problema algum. Você vai se cadastrar na Livelo. Primeiro, se cadastra na Livelo. Cadastrou na Livelo? Vai no Shopping da Livelo. Procure o produto que você quer comprar, que está te trazendo benefícios. Tá? Pague com o seu cartão, que é o único que você tem. E na hora de pagar, você vai ganhar esses pontos na Livelo. Pronto. Ganhei 4 mil pontos na Livelo. Leandro, eu não sou de gastar. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu sei me controlar financeiramente. Eu não tenho condições de gastar R$400,00 de cartão de crédito, mais que isso, R$500,00 e tal. Não tem problema. O que você vai fazer? Você ganhou 4 mil pontos na Livelo. O que você vai fazer agora? Esperar uma promoção. Transfira os pontos da Livelo para o Tudo Azul e ganhe o dobro de pontos. Você não vai ganhar o dobro porque você não faz parte do clube. Você não paga a assinatura. Mas você vai ganhar aí uns 60%, 70%. Tá? Então, ganhei 4 mil pontos. Você vai esperar uma promoção da Livelo para a Azul, para a Latam, para a Smiles. E vai transferir seus 4 mil pontos vezes 70%. Você vai ganhar mais 2 mil e 800, mais 4 mil, você ganhou 6 mil e 800 pontos. Então, vamos lá.